Você sabe brincar de fazer headshot? Senhores, bem-vindos mais uma vez ao canal Blazinar Abcasting. Eu sou o Blazinar e hoje vamos brincar de headshot com o Blazinar. Como é que é isso? Brincar de headshot é o seguinte, você tem que fazer pelo menos 15 headshots em 5 rounds, certo? Essa é a brincadeira. Senhores, esse vídeo foi gravado no legítimo CS.6 2016 versão 1.2 Master by Equipe Blazinar. Então, senhores, se vocês gostaram do jogo, é só vocês clicarem nesse botão que está aparecendo aí no canto para conhecer o CS.6 2016, correto? Senhores, vamos assistir o vídeo agora. Equipamento normal com AK, vamos jogar para valer. Vou ver quantos headshots a gente consegue fazer nessa brincadeira aqui. E aí, eu não consegui pegar de jeito, mas matei. Aê! Esse Hs foi bonito. Primeiro. Ninguém aqui. Limpo. 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 Vou plantar C4 aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma jogada legal aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma jogada legal aqui. Ninguém aqui. Passou um cara aqui. Ixi, olha o cara aqui. Ai. Droga. Morre. Morre também. Dois até agora. Caramba. O cara quando tenta acertar o single dá nisso, né? Pega de jeito. Olha aí. Ainda consegui acertar o Hs. São três até agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de novo. Três headshots até agora. Nossa, pegou o bonito agora. Pegou o bonito. Não vai entrar não? Ele não me viu, é sério isso mesmo? Bora, velho. Morre. Caramba, não morre não, mano. Ah, não morre não? Então segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Aê, rapá. Agarrou bacana. Nossa, velho. Esse headshot foi cruel. Esse foi cruel, cara. São cinco headshots até agora. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui, que é pra ficar feliz. Não, não quer saber de mim. Vamos plantar a C4 aqui, que ele vai vir rapidinho. Aê, garoto. Vamos ver como é que é isso aqui. Toma. Ai, esse foi bonito, cara. Esse foi bacana. Só falta mais um. Cadê, rapaz? Cadê o cidadão? Lá vem, lá vem. Não aceito se não for headshot. Não quero, não quero, não quero. Ah, não foi. Oxa, então são seis até agora. Seis headshots até agora. Vamos lá. Vamos de novo. Não tem ninguém aqui, velho. Estranho. Cadê essa galera? Já tem um ali. Caramba, velho. Quase morro aqui. Mas não consegui matar ninguém com H.S. Ninguém. Ah, até agora tem seis. Opa, tem um chegando, tem um chegando. Toma. Bonito. Sete, sete. Aê, garoto. Bora ver. Quem chegar primeiro, toma H.S. Não posso nem mostrar minha cara muito, porque eu estou mais morrendo aqui. Quem sabe eu acerto um varado aqui. Opa. Se ele acertar um desse, já era para mim. Oito. Opa. Acertei um varado, mas não acertei bacana. Ah, ah. Ah, ah. Esse single foi legal, não foi não? Beleza. Então vamos junto. Nove H.S. até agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Opa. Dez. Acertei ali, bacana, mas não. Eu já vi onde ele foi, então vamos ver se eu consigo fazer um H.S. nele aqui. Vamos devagarinho. Ah, não peguei bacana. Tinha que ter mirado melhor. Vamos ver se a gente pega mais um para cá, antes de plantar C4. Ah, vamos plantar logo, né? Não estou com muita paciência de ficar esperando, não. Vamos lá. Bora ver como é que é isso aqui. Descendo, 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 descendo. Bora, faz um H.S. aí, rapaz. Estou acertando, mas não estou. Opa, o cara está de ar de ar de ar de ar. Vamos pegar uma proteçãozinha aqui, porque está tenso. Toma, 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 toma. Ah, não peguei a H.S., mas foi um frag bonito. Então segura, segura, segura. Aê, 12. Porcaria. Ai, ai, caramba. Peraí, 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 peraí. Vamos ver isso de novo. Em super câmera lenta. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Estamos de AWM. Vamos junto. Caramba, esse último round foi tenso. Opa, vindo pelo fundo, vindo pelo fundo. Toma. Ai, quer morrer, quer morrer. Toma também. Opa. Nossa, velho, estou com um de life. Mais um tiro de pistola eu morro. Opa, 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 opa. Ai. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse frag merece uma super câmera lenta. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz esse frag, cara. Foi totalmente na sorte esse frag agora. Totalmente na sorte. Vamos plantar C4. Jogo rápido porque só falta mais um. Perdi até a conta de quantos HSs tem. Eu espero que... Opa. Deixa pra lá, depois eu falo. Vamos ver se a gente faz mais um nesse cara aqui. Toma, bonito. Ae, garoto. Até agora tudo bem. Vamos lá. Último round. Pra fechar com chave de ouro. Vamos ver se a gente consegue chegar na nossa marca. Vamos lá. Caramba, velho. Não peguei bacana não. Mas não peguei bacana mesmo. Então tá, vamos ver se a gente consegue fazer agora. Ah, não foi legal. Não foi legal. Vamos lá. Vamos plantar C4. Vamos esperar com paciência aqui. Opa. Nem pra fazer um HS nessa distância, que ia ser bom demais. Frag normal, mas não foi do jeito que eu quero. Estão tudo muito junto. Caramba. Single. Toma. Ae, garoto. Bonito. E aí, você gostou de brincar de headshot com Blaze 9? Quer ver mais gameplays aqui no canal? Então clique em gostei e se inscreva pra apoiar o projeto. Tá bom, senhores? Eu tenho muito vídeo bacana aqui no canal do Snubbcast. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. E se você ainda não conhece o CS 2016, por favor, conheça. Porque ele tá muito, muito top. Senhoras e senhores, um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo.